Pode brincar na escola? Pode. Pode brincar na escola. Não só na escola, eu vejo na instituição educacional como um todo. Desde a escola da infância até o mestrado e doutorado. Aliás, para a nossa qualidade de vida, de saúde mental, a melhor habilidade que nós desenvolvemos é o brincar. É o brincar, sabe? Porque o nosso cérebro, ele precisa produzir substâncias químicas. E uma das substâncias químicas é a dopamina e a serotonina, que está relacionada ao prazer e ao bem-estar. E o brincar é isso. O que eu posso estar pensando nessa questão dessa escola do brincar? Será que realmente a nossa escola foi feita para isso? Será que ela realmente pensa sobre esse ato do brincar? Ou o brincar fica somente como um recorte de um lazer, sem que nossas questões de conteúdos e currículos escolares não possam ser colocadas em metodologias para essa brincadeira? Porque o cérebro da criança, que o nosso foco é a criança, mas eu gosto de falar do cérebro como um todo, porque nós também precisamos brincar. Você vê, às vezes, a gente resolve as coisas da melhor forma possível num ato de brincar. E a escola não pode ser diferente, Pathy. Ela precisa pensar nesse brincar. A questão é como mudar este conceito. O porquê que essa escola tem que mudar. E é isso que a gente há tanto tempo conversa, luta, fala, defende. Essa importância do brincar, de trazer a brincadeira para dentro das escolas. Mas, Marta, e se pode brincar? Então, como é que esse cérebro funciona enquanto brinca? E como é que esse cérebro funciona para aprender melhor? Olha, eu trouxe uma imagem. Vamos ver se a gente consegue colocar essa imagem para eu mostrar exatamente como é que esse cérebro funciona. Primeiro, nós temos uma construção neurológica, biológica, de substância cinzenta, substância de massa branca. Agora, mergulhando na parte interna do nosso cérebro, nós somos dotados de 86 bilhões de neurônios. Nós não temos só Tico e Té, nós temos 86 bilhões de neurônios. E, observando essa imagem, nós vamos ver que cada neurônio desse, ele constrói como se fosse uma linha imaginária de conexões. Mas essas conexões, Pathy, elas existem, entendeu, Vitor? E essas conexões, elas têm um nome. Chamam-se células da glia. Então, a nossa inteligência, as nossas habilidades, a nossa intencionalidade, seja ela cognitiva, motora, social, ela não está apenas nessa quantidade de neurônios, mas na quantidade de conexões que nós temos a possibilidade de fazer. E esse processo tem um nome, sinaptogênese. Ou seja, é o processo de aumento sináptico e, com isso, o aumento dessas conexões neurais. O ato do brincar, o ato de brincar, ele promove sinaptogênese com qualidade. Exatamente isso. A gente precisa pensar que essa criança precisa ter a informação correta, o estímulo correto, por meio de fatores externos, e que seja uma música, que seja uma temperatura, que seja a questão sensorial, qual o trabalho que vai ser atuado com essa criança para promover exatamente esse processo de conexão, que a gente tem essa conexão desde o nascimento até a nossa morte. Então, na morte é que a gente para de fazer sinaptogênese. Então, esse recurso importante que a ciência da aprendizagem nos traz é a neuroplasticidade cerebral. Entendeu? Então, assim, o tempo inteiro nós fazemos plasticidade, independente da nossa idade. Então, o ato de brincar, ele traz essa possibilidade para a criança. Então, quanto melhor o brincar, o ato de brincar, melhor qualidade nessa conexão vai se ter. Até porque, quando a gente brinca, todos os sentidos estão ali sendo aflorados, você experimenta de tudo. E não só quando você está sentadinha ali na carteira, ouvindo o professor falar e copiando, há muito mais passividade por parte daquela criança. E a criança brincando, não. Ela vai correr, ela vai pular, ela vai interagir com um amigo, vai cantar. Enfim, e isso faz com que, acredito, se eu estiver errada, você me corrija, acredito que as sinaptes aconteçam ainda mais. Pois é. E brincar é direito de todos. O brincar é direito de todos. E que eu estou pensando aqui, nesse momento, que as nossas crianças estão sendo podadas nesse ato de brincar. Então, nós não sabemos como essas crianças ficarão no futuro. Então, penso que essa escola precisa ser revisitada, contextualizada. Brincar é extremamente necessário. Ela precisa, o brincar precisa estar dentro de um recurso. A gente pode falar sério na matemática, na história, na geografia, todo o processo curricular, mas pensar efetivamente como atrelar isso ao lúdico, à ludicidade. Então, é o lúdico. E nós vivemos para essa ludicidade, porque o cérebro humano é altamente criativo. Mas ele também, ele pode ser podado, porque essas sinaptes, elas podem ser podadas. Quando eu digo para você que você não é capaz, que aqui não é lugar para se brincar, aqui é lugar para se aprender, como se o brincar não fosse um aprendizado. E a criança recebendo tudo pronto sempre, sem ter a possibilidade de buscar, de ter essa curiosidade, de pesquisar, de descobrir também sozinha, vai podando essa criatividade, não é? Brincar dá trabalho para o outro. Brincar dá trabalho para o outro. Por exemplo, esse outro que eu digo é o mais velho. Essa é uma questão interessante que eu ia te perguntar agora. Dá trabalho, porque eu tenho que estar observando. Então, esse brincar, ele precisa ser observado quando ele tem, ele é usado por meio de um recurso, de uma metodologia, de um recurso. E até mesmo o brincar, independente de qualquer estruturação, é uma observação que a gente precisa ter da criança. E é por meio desse brincar que a interação acontece, mas isso dá trabalho. Então, o adulto, ele não quer ter trabalho. Então, é mais fácil colocar essa criança sentada com um telefone, não é? E colocando um programinha para ele, é muito mais fácil do que eu ficar tendo que ter trabalho de controlar. Umas coisas que eu penso que a gente precisa revisitar infinitamente em uma escola é a questão da hora do recreio. É um intervalo que a criança tem o direito de brincar. E a BNCC traz isso, o direito de brincar, os seis direitos de aprendizagem, e não podem ser desconsiderados. Não pode.